Fala aí galera, hi, acho que eu sempre pra vocês mais um vídeo gameplay comentado e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3 e finalmente pra trazer a novidade de que sim, as modtools chegaram no estágio de open beta, pois é, hoje dia 27 de setembro saiu uma atualização no PC de aproximadamente 1GB que libera as modtools pro público em geral. Agora a gente pode finalmente não só começar a criar os mapas, quem quiser, mas também a jogar nos mapas já criados, pois é. A gameplay que vocês estão conferindo de fundo é inclusive de um mapa que vai ser provavelmente de zombies, né, e que o cara mostra ele montando, entre aspas, o ônibus da Transit, né, ele pega os pneus e coloca no ônibus e depois ele faz pack-a-punch no ônibus e dirige esse ônibus. Mano, quando esse mapa sair vai ser épico, é só pra vocês terem mais um aperitivo dos vários que eu já trouxe pra vocês aqui no canal, de o quão foda vai ser esses custom zombies, esses mods do Black Ops 3. Esse mapa em específico ele não tá disponível pra você baixar, mas se você entrar lá na workshop do Black Ops 3 na Steam, ou seja, na oficina do Black Ops 3 na Steam, que agora existe, né, você já pode baixar alguns mapas de multiplayer e até mesmo alguns de zombies, mas a maioria de zombies que eu vi que tem lá são tipo bem, bem crus, são tipo só projetos barra testes, não tem nenhum mapa 100% feito ou próximo de tá 100% feito ainda. No entanto, tem mapas de multiplayer já lá bem interessantes, eu já baixei por exemplo o mapa Kill House lá do COD 4, que foi refeito por um cara pros padrões do Black Ops 3, então ele botou uma temática toda futurista e tal, é como se ele tivesse feito um remake da Kill House do COD 4 mesmo, que era um dos mapas que eu mais gostava daquele jogo, e baixei também uma versão da The Giant pro multiplayer, né, então é o mapa The Giant dos zombies, só que portado pra se jogar no modo multiplayer, o que é também bem interessante. Então já tem algumas coisas legais lá e eu acho que durante a próxima semana, durante as próximas duas semanas, mais coisas legais vão sendo adicionadas, mais mapas de multiplayer, e quem sabe até mesmo alguns de zombies vão sendo colocados lá, então é só você entrar na oficina da Steam, clicar em inscrever-se no mod que você quiser lá, né, na oficina do Black Ops 3, e pronto, a sua Steam vai começar a baixar o mod, assim que terminar é só você entrar no seu jogo e você consegue jogar, certo? Pra você poder entrar no mapa de multiplayer, por exemplo, que você tenha pego lá na oficina, você tem que ir em Custom Games, você vai notar que assim que você entrar no BO3 vai ter uma opção chamada Mods lá embaixo, e se você clicar nela, provavelmente não vai ter nenhum dos mapas que você baixou lá, porque os mapas em si vão estar nos Custom Games, na Private Match, né, você vai entrar ali em multiplayer, vai em Custom Game, e aí você vai lá nas opções, e quando você for em Change Map, aí sim você vai ver lá os mapas que você baixou na oficina da Steam, né, e você coloca ele, você clica nele, aí o seu jogo vai entrar numa tela preta, porque ele vai estar loadando o mod, e aí ele volta pro menu onde você estava mesmo, e aí você pode startar a partida. Também foi adicionado dentro do Black Ops 3 um sistema de server browser, né, pra partidas não ranqueadas. Então, basicamente, as pessoas que criarem uma Private Match e deixarem ela aberta, vão ter essas partidas aparecendo nesse server browser, nessa lista de servidores, e aí qualquer pessoa que quiser pode clicar e entrar naquela partida, né, caso você não tenha colocado senha ou algo assim na sua sala. E aí as pessoas podem jogar com você, então você pode criar, sei lá, uma partida no mapa The Giant Multiplayer, e as pessoas entram e jogam com você, né, isso é bem interessante, e caso a pessoa que tenha entrado no seu servidor não tenha o mod ainda, o jogo vai baixar automaticamente pra ela, antes dela entrar no servidor, né, ela vai clicar duas vezes ali pra entrar no servidor, e aí o jogo vai começar a baixar os arquivos que ela não tem, pra ela poder jogar no mod que tá rodando no seu servidor, né, na sua Private Match ali. Isso é bem, bem interessante, mas sempre lembrando, são servidores não ranqueados, ou seja, você não ganha XP por isso, certo? Mas pelo que eu pude ver, dá até pra você jogar mapas próprios do game mesmo, tipo, tanto de Zombies quanto de Multiplayer, você cria ali uma Private Match, mas que é visível pras outras pessoas, né, então isso também é bem interessante, acaba tornando a interação entre os jogadores maior ainda, certo? Só que uma coisa muito importante é, pelo que eu pude pesquisar já, essas ModTools só tão funcionando pra quem tem o jogo em inglês, em inglês, certo? Eu tinha o Black Ops 3 em português, né, e sempre que eu tentava loadar qualquer um dos mapas, crachava o meu jogo, simplesmente não entrava, na hora de carregar o mapa pra entrar na partida, o meu jogo crachava, né, aí eu fui nos fóruns da Steam procurar a respeito, e o pessoal lá tava falando, muita gente tava falando que seu jogo tem que estar em inglês pra as ModTools funcionarem. Então, nesse exato momento, eu tô baixando a versão em inglês, digamos, os áudios em inglês, né, do meu Black Ops 3, e são bem grandes os arquivos, são tipo 5GB de download, eu não achei que fosse ser tanto, então assim que terminar, eu vou testar, mas é bem provável que funcione, porque todo mundo tava falando isso lá nos fóruns. Então, caso o seu Black Ops 3 esteja em inglês, se prepare pra baixar a versão, ou melhor, caso ele esteja em português, se prepare pra baixar a versão em inglês. Pra fazer isso é bem simples, você vai lá na sua biblioteca da Steam, certo? Você vai clicar com o botão direito em cima do Black Ops 3, vai em propriedades, e vai ter lá idioma. Aí você vai trocar de português pra inglês, vão ter vários idiomas lá, pelo que o pessoal falou, tem que ser em inglês pra funcionar. Pode estar em francês, espanhol, etc, não dá certo, tem que ser em inglês, beleza? Então é isso, conforme forem saindo mais mapas interessantes, mapas fodas e coisas do gênero legais, eu vou trazendo pra vocês, principalmente pra fazer em live streams, beleza? Então fiquem ligados, finalmente chegou o dia da Open Beta, e como vocês puderam ver já nessa gameplay aí do ônibus da Transit, de outras gameplays que eu já trouxe pra vocês aqui no canal, isso é só o começo. Quando o pessoal começar a fazer mapas mais profundamente, começar a pegar mais a manha da ferramenta, vai ser épico, épico, épico demais. E lembrando, caso você queira fazer o seu próprio mapa, fazer o seu mod, aí você vai ter que baixar as modtools em si lá nas ferramentas da Steam, certo? Se você for lá em ferramentas, você vai ver que tem lá Black Ops 3 modtools, né? E é bem grande, acho que é tipo mais de 20GB o tamanho das modtools em total, acho que são 23GB, se eu não me engano. E aí você vai ter que baixar isso aí pra poder começar a criar o seu mapa, né? Lembrando que também não é algo fácil assim, você provavelmente vai ter que ver algum tutorial ou algo do gênero na internet. Mas pra jogar nas modtools em si, jogar nos mapas criados pela comunidade, você não precisa baixar esse arquivo gigantesco de 23GB, é só baixar o patch de atualização que saiu hoje. E lembrando mais uma vez, as modtools são exclusivas do PC, provavelmente não vai ter pros consoles, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido, fiquem ligados no canal pra mais novidades, e se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e se possível o seu favorito. Eu vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até ao mais!